Olá, amigos, amigas. Chegou o momento da nossa reflexão dessa semana, do nosso encontro. Gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Recentemente, ouvi um pastor falando sobre a importância da cultura, da generosidade, e ele afirmava que tudo aquilo que Deus nos deu, toda a riqueza que Deus nos dá, é para o nosso bem, mas também para abençoarmos o mundo. Ele cita o exemplo de Abraão, em que Deus chama Abraão para que ele fosse um homem abençoado, mas não só isso. O chamado de Deus era para que, não apenas para abençoar Abraão, mas, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 a 3, quando Deus diz a Abraão, Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o farei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, assim como Abraão, toda pessoa abençoada é abençoada para também abençoar. A bênção de Deus é certamente algo de bom para nós, mas também um bem para fluir através de nós, para beneficiar outros. Nesse sentido, nós podemos dizer que ser abençoado por Deus é também receber mais que uma responsabilidade, mas um privilégio de abençoar outros. Paulo orienta Timóteo a ensinar este princípio ao povo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 18, ele diz a Timóteo, Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. E ele continua, diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas, de tudo que existe. E ele decidiu nos dar todas as coisas. Como afirma Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23, que Paulo diz, Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. As riquezas e recursos deste mundo, portanto, são de todos nós. São riquezas coletivas, tudo é nosso. E nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, nós somos mordomos das bênçãos de Deus, e recebemos e temos a responsabilidade de compartilhá-las. Deus quer nos abençoar, mas também quer fazer de nós bênçãos para outras pessoas. Deus quer fazer o bem para nós e através de nós, de tal forma que todos sejam abençoados. No caso de Abraão, não somente seus descendentes diretos seriam abençoados por meio da bênção que ele recebeu, mas, como queria Deus, todas as famílias da terra, inclusive eu e você, hoje, somos alcançados por essa bênção. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, Paulo afirma que, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por meio de Jesus, nós somos abençoados com a bênção de Abraão, e recebemos o Espírito Santo. E, como Abraão, nós somos abençoados por Deus. Recebemos essa bênção para o nosso bem, é claro, mas também para abençoar outros. Assim, uma vez que somos abençoados, nós temos a responsabilidade e o privilégio de continuar essa dança eterna do ciclo da bênção de Deus. Recebemos o Evangelho da Graça de Deus para o nosso bem, mas também para compartilhá-la com outros. Recebemos o amor de Deus para o nosso bem, mas também para compartilhar o amor de Deus com outros. Recebemos a sua paz, o seu consolo, a sua alegria, e todo tipo de riquezas e bens para o nosso bem, mas também para compartilhar dessas bênçãos com outros. Enfim, somos abençoados para abençoar. E meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente, e que essas bênçãos de Deus sejam tantas sobre a tua vida, que elas transbordem e alcancem os outros. Que você seja sempre abençoado, abençoada por Deus, para o seu bem, e não somente isso, que Deus te use para, através de você, abençoar muita gente, para o bem do mundo e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.